A terceira parte que você precisa verificar é o consumo de insumo. Consumo de insumo. O que são esses insumos que você vai estar utilizando ali? O consumo de insumo principal que nós temos na nossa produção é a gordura. A gordura, o óleo de fritura, sei lá como você quer chamar isso aí. Então, o consumo de gordura e óleo é vital para que a gente tenha clareza da nossa produção. Por quê? Quando a gente pensa no volume, a gente precisa entender o seguinte. Quanto... volume não. Quando a gente pensa na produção... É, também. Volume e produção, nós precisamos pensar na capacidade de gordura que o nosso equipamento tem. E quando você está trabalhando com um fritador, normalmente ele trabalha com a capacidade de gordura um pouquinho mais alta. Porém, a produtividade dele é incomparada a uma fritadeira, a um tacho, ele produz 10 vezes mais do que isso. Então, olha só. O consumo de gordura. O seu equipamento, ele dissipa, dê preferência ao maquinário que dissipa temperatura. E nessa quantidade de gordura, ela vai validar a sua quantidade de produção. Ou seja, se você tem um fritador com 20, que ele tem capacidade para 20 litros. Esses 20 litros, ele consegue produzir quantos quilos de batata? Tenha clareza na quantidade de gordura. Para quê? Olha só. Quando você está trabalhando com uma gordura, ou essa gordura estando com 10 litros ou 20 litros, não importa. No fritador, 10 litros ou 20 litros, não importa. Não tem diferença nenhuma. Se você com 10 litros, com 10 litros de gordura, você frita 50 quilos de batata por imersão, se você estiver com 20 litros nesse mesmo equipamento, ele vai fritar apenas essa mesma quantidade. Não tem diferença. Se o seu fritador tem capacidade para 10 ou para 20 litros, isso é indiferente. Não importa. Ele vai produzir a mesma quantidade. Porque o fritador, ele tem dissipação de temperatura. A mesma temperatura que estiver lá em cima, aqui na ponta da cua, ela vai estar embaixo e vai estar no meio. Ela vai estar numa ponta e vai estar na outra. De dentro, todo o fritador ali, ele vai estar com a mesma temperatura. Então, isso vai te dizer qual é a melhor capacidade. Então, o volume do prato, você tem que saber a capacidade de insumo que você vai estar utilizando, até para você contabilizar. Lembra que nós falamos, ah, se são 3 sacas de batata, 150 quilos, quantos litros de óleo eu preciso para fritar essa quantidade, tá bom? Então, verifique o insumo que você vai precisar na sua gordura, tá bom? Sabendo disso, o insumo, a quantidade de insumos, vai ficar muito mais fácil você saber em quanto tempo esse dinheiro volta.